Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como Counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente Eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso Fala que a minha visão é boa, tier S, a minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né? Então dá uma pegada Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo Lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer tipo o qual campeão A porcentagem de um hit do campeão, o que que é counter, o que que não é, tier list, mostra o que que tá no top tier Tanto no top, tanto na jungle, você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora O aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele Que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim ou melhor do que o jungle inimigo E ainda as minhas últimas partidas tudo comparado Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg Lança brabinha imediatamente, meu campeão Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo Vamos até voltar pra programação normal aqui Vamos nós de solo kill Ó, Morganinha contra o Rumble, hein, mano Ó, isso aqui é o que vocês mais vão ver, ó DCMSI aí, tá? É Morgana, o Rumble pra todo lado Ou o Deer, né? Porque o Rumble jungle é bom, mano, é por causa da passiva dele, tá ligado? Ele dá muito dano e ganha muito ataque speed Aí ele farma a jungle mais rápido Farmando a jungle mais rápido, ele tem tempo na frente, etc, e lá vai, né? Bora, bora de jogo, bora Nossa, que crime, mano Que isso, mano? Esses caras vão ficar me dando chase, véi? Eu vou esperar esses caras nesse mato aqui, galera, foda-se Ó esses caras me dando chase Ah, qual é, mano? Puxa, puxa, faz ele se perder o wave Foda-se, vai tomar dano aí Ai, cuidado, isso aqui vai dar ruim, mano Deixei o de ir pro Pyke Bora, bora que nós ganha Bora que o meu champion é bom pra isso, véi Bora que o meu champion é bom, mano Bora que o meu champion é bom pra isso, mano Lute a seda, galera Ah, mano, onde o Varus foi, véi? O Varus tá se matando ali, que isso? Correu pro lado errado demais Correu pro lado errado, mano Tô indo Ah, o cara tem flash, que cara bom, mano Relaxa, você tá em casa, filhão Mano, olha a vida dos caras, galera Olha a vida dos caras, mano Olha a vida dos caras, galera Caramba, que jogo que é esse, mano? Parece que tá todo mundo Tá todo mundo motivado Depois de ver esse MSI, tá ligado? De fato, todo mundo aqui devia estar vendo MSI Porque achou o fila rapidão, mano Vou pegar nível 6 e vou divar o bot, vambora Puxa que é dive, mano Puxa que é dive Será que tem um ar de onde eu tô, véi? Calma, eu quero o ADC deles, mano Eu quero o ADC deles, sério É esse cara que eu quero, véi É esse cara que eu quero É esse que eu quero Agora nós matamos Que isso, que útil é essa? Que execução no dive, hein, galera? Pena que deu ruim lá em cima E eu vou perder a arauta, tá ligado? Me ensina a jogar bem assim 500 Brian, já tô fazendo isso nesse exato momento Basta você coletar as informações Já tá aí, ó Já tá aí, ó Vai observando Vai absorvendo também, né? Que isso aí Ele tá gostando, hein, mano? Porra, mano Nós ia pegar a first break ali Mó coisa linda Ó como é que tá sendo essa caatinga agora Foda-se, véi Flash o memo pra matar esse cara, véi Foda-se, véi Meu top meu beat tá cagando no pau, galera Mas eu tô tentando fazer a boa Mas os caras tá cagando Eu não mato ela, né, galera? Cês acreditam? Ela só corre de mim, ó Olha lá A não ser que se eu fizer isso, né? Acho que se eu fizer esse andando smite auto-ataque dá pra dar Tô chegando Tem que tomar cuidado que esse tem visão minha aqui Mas eu tô chegando Valeu, Goofy Zoom, mano Obrigadão pelo seu sub aí também Seja bem-vindo aí, meu garoto Nossa, obrigado pela sua ult, mano Nice, cara Jogou muito, mano Ai, meu grab também, galera Ó, pegou Pegou, pegou Deixa nele, deixa nele, deixa nele Mas não me li Meu Deus Eu tive muito ruim Caralho, galera Que coisa feia Deixa eu soltar um que coisa feia Mano Fodeu, rapaziada Esse jogo aqui é o seguinte, mano Se eu morrer Eu não ganho, mano Eu tenho que conseguir ficar vivo Matar os cinco De preferência sozinho Ou com a ult do Pyke Lá, se a ult do Pyke ajudar Tá em casa E é isso, tá ligado Vou ter que matar os cinco sozinho, mano Papai Que tragédia Esse jogo tá muito criminoso Olha que coisa feia, velho Eu não sei se tem dano Pra matar esses caras, velho Provavelmente não, tá ligado Mano, porra é essa? Completa lá, paizão Completa Esse invade gold Ele tá com ignite? Tacou Acho que ele mata no ignite Ele cura Nossa, esse Rumble foi esperto Em virar nas galinhas Que aí ele curou, velho Um minutinho pro dragão, mano Nossa, não tem jungle pra roubar Morri, 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 morri Morri, 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 morri Nossa, eu dei o quezinho Nada a ver O cara flashou, velho Acabou, né? Acho que esse aqui acabou Acabou Mas se alguém der não Eu tento, vai Se alguém der não Eu tento Mas acho que acabou Olha eu pensando pra jogar, hein, mano Fazendo o mínimo Bora, 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 bora Vai, 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 vai Faz isso Foda-se, foda-se Ó, eles não deu B, hein Eles tão vindo reto no bagulho Só que é a porra do Rumble do FTR já, mano Out do Rumble Para isso aqui solo Vocês acreditam? Eu tô sem smite, né, mano? Mano, por que que o Rumble Tá muito roubado, velho? Cara, mano Vai, Pyke Vai, Pyke Meu Deus O barulho vai matar todo mundo Não Boa A base, a base, a base, Pyke Tem que ser o Pyke Eu não vou lá, não Nice, mano Matamos cinco E morreu só dois Ó o Flash aí, filhão Já vem deslizando o Prime aí, papai Olha o Flash Olha o Flash, papai Olha o Flash Olha o Flash Olha o Flash, papai Pena que o meu time não é ruim Não vai matar ninguém, né? Dá B, dá B, dá B, velho O foda é isso aqui, ó, mano Quem que mata esse cara? Não existe Não tem Não tem um player do meu time Que mata ele na site Não existe, tá ligado? Só em mid, mano Go mid, go mid, go mid Calma Minha corneta até procou Nossa, a ult normal foi mais ou menos Nossa, eu tava sem Eu tava sem Eu fiz essa play aqui agora, galera Sem zonas E eu joguei como se eu tivesse zonas, mano E deu green, galera Pega Deu nóis, porra Falou Mano, eu tava sem mana Pra matar esse cara, velho Ele deve ter zonas Eu não mato ele Agora mata Nice O campeão dele é forte, né, mano? Bora, galera Eu tirei o Rumble da luta, mano Agora a gente tem que ganhar esse aqui De algum jeito Boa Boa Eu pego, eu pego, eu pego Peguei a Keaton Nossa, se a Keaton consegue dar o auto-ataque nela de mim Eu morria Nice, galera GG Dá GG Será que é GG? É GG? Será? Caramba, tamo fazendo milagre, galera Pelo amor de Deus Manda uma rosinha aí de energia Papo reto Manda uma rosinha de energia aí, galera Operando milagres Doutor Marcos Pelo amor de Deus Só não sei se é GG Talvez eu possa ter zicado, né? GG não é, galera É muito arriscado Só roubar jungle O que tem pra roubar E eu ainda, real, não sei o que eu faço O próximo item, mano Vou fazer algo muito arriscado aqui, galera Que eu vou tentar matar esse Rumble Ele tá sem zonas Eu sei disso, tá ligado? Provavelmente eu vou perder o jogo aqui, galera Provavelmente eu vou perder o jogo aqui Nem precisava desse TP, mano Já fiz a play Nem precisava desse TP Será que é GG? GG, 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 GG Uhul! Dá GG O foda é a base Mas dá GG Eu volto, eu volto, eu volto Eu volto, eu volto Dá GG, galera Dá GG, dá GG Eu paro ele Eu paro, eu paro Eu paro esse cara Eu paro ele Não, mano Por que que voltou tudo isso, véi? Meu Deus Era pro Lúcia ter voltado, não, cara Mano Ah, véi Era pra voltar, não, Lúcia Mano, não era pro Lúcia voltar, não, galera Nossa, nem fudendo, véi Ganhamos, mano Eu acho Tô zicando Ziquei Tirei ele, tirei ele Ai, tirei ele do cara, véi Ah, mano, olha meu flash, rapaziada Coisa feia, mano Tem um wave, tem Nice, porra Ganhamos, mano Chama Mano, olha a Morganinha Galera, ainda flechei por Primezinho lá Quem que foi o rapaz que falou mais cedo lá O flechezinho por Prime Que ia vir deslizando aí Fica à vontade ir nesse jogaço, mano Que? Mais 50 zonas Ah, não deu Como que você ganhou? Nem eu não sei, Galinho Mas ganhamos, mano Tchau, tchau 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 Tchau, tchau